Olá, doutora Lígia Dal Coleto Bueno, doutora Lígia Dal Coleto Bueno, tudo bem? Meu nome é Lourivaldo Delfino, morador aqui da rua Adriano Gonçalves 111, pai e avô de família. A senhora, a nobre juíza, me tirou o salário o mês passado e pela sua decisão eu vou continuar sem salário. Nobre juíza, eu não sou político. A senhora vai me deixar numa situação esse mês no mínimo desagradável e eu posso dizer que esse mês, pelo segundo mês consecutivo, graças à sua justiça, ou seja, a senhora deu ganho de causa de novo para Ronaldo Godeguesi. Processo número 0008977-69.29.8.26.20016. Doutora Lígia Dal Coleto, a advogada desse cidadão, ela é assessora do vereador Toninho Véspolis. Doutora Lígia, eu sou ativista social, aposentado. A minha aposentadoria do INSS e complementar foi garantida durante 35 anos de trabalhos na EMAI, antiga Light, onde uma das empresas é a Enel Antiga Eletropaulo. Esse mês, pelo segundo mês consecutivo, eu valho menos que morador de rua e dependente químico. Porque o meu salário é impenhorável, não é conta investimento. Eu sou aposentado pelo INSS e pela Fundação SESP. Pelo INSS, doutor, eu recebo 2.145. Dá uma olhada nessa conta de luz. Olha quanto é o valor dela. Quase 500 reais. Dá uma olhada nessa conta de telefone. Dá uma olhada na conta de água. Sem comentar que eu tive que abrir mão do meu auxílio saúde e manter o da minha esposa. Porque a minha esposa, só a minha esposa paga 1.600 fora o uso. Isso dá quase 2.000 reais por mês de auxílio saúde. Abri mão do meu, estou usando o do SUS. Abri mão do auxílio saúde do meu netinho, porque não aguentei pagar muito caro. Doutora, responde para mim com toda honestidade. Como é que eu vou pagar minhas contas esse mês? Sendo que na minha casa mora o meu filho, está aí o endereço dele. Ele mora aqui comigo. E a minha filha, está aí o endereço dela, aqui comigo. Os dois desempregados. Então, essa casa vive particularmente do meu salário, doutora Lígia Dalcoleto. Eu denunciei Ronaldo Godeguesi por doação de campanha ilegal, baseado no artigo 37 da Constituição que diz aquela questão de legalidade e imoralidade. E o que ele fez é imoral. Me baseei na lei 9840 que altera ao artigo 41 da lei 9504, captação de sufragio. E por final, me baseei na resolução do TSE, resolução 22.585 de 2007, que diz que assessor comissionado em cargo de comissão não pode fazer doação de campanha, mesmo que seja estimável. Mas a lei não está do lado do cidadão, nobre doutora. Está no lado de quem? Desses canalhas. Doutora, está na mão desses canalhas, doutora. Eu não ganho um centavo de ninguém, doutora. Eu ajudo pessoas. Eu saio às ruas promovendo cidadania e trabalhando assim com o meu salário de aposentado. Conquistado, com mais de 30 anos trabalhado. Eu pergunto para a nobre doutora. E agora? O que eu faço? Doutora, se eu fosse bandido, não é o meu caso, eu não tenho DNA de bandido, eu garanto que esse cidadão Ronaldo Godeguesi não ia nem pensar em processar. Se eu fosse maldoso, se eu fosse alguém do mal, esse cara nem pensaria. Mas como eu sou estadão honesto. Mas eu finalizo esse vídeo, nobre doutora, questionando a vossa excelência e perguntando, fazendo a seguinte pergunta. Como é que pode uma advogada, dona Amariles, sendo assessora de um vereador, ganhando dinheiro pago pelo cidadão, processando um cidadão que está fiscalizando a gestão? Vamos entrar com recurso, doutora. Eu não chamo a sua atenção, eu chamo a sua consciência. E faço o convite. Rua Adriano Gonçalves, 111, área de enchentes, área de tráfico de drogas, área de dependentes químicos, área de moradores de rua, periferia. Moro aonde ninguém quer morar. E ajudo quem ninguém quer ajudar. Convido vossa excelência a vir aqui. Aí eu vou mostrar para vossa excelência com quantas letras se escreve cidadania. Mais do que isso, mostro, comprovo e consolido para vossa excelência a realidade e os fatos de quem realmente ajuda as pessoas, não prejudica ninguém e paga um preço alto. Está feito o convite. Meu nome é cidadão, otário. Porque quando a gente mexe com político, é isso que dá. Pelo menos bandido mata um por vez. Esses caras matam numa canetada. Conto com a sua sensibilidade e justiça.